A Porto Belo é uma empresa catarinense, de capital aberto, já pertencente ao novo mercado, que estabelece regras muito rígidas de governança corporativa, tem a sua estratégia no mercado nacional e internacional há 30 anos. Hoje nós somos 2 mil funcionários, 2.500 funcionários indiretos, porque temos inúmeros parceiros na região onde temos a nossa fábrica, que está instalada num só local, que é Tijucas, que fica a 48 quilômetros de Florianópolis. Estamos próximos à rodovia BR-101, totalmente duplicada, próximo de portos e temos acesso aos diversos mercados, nacional e internacional. A Porto Belo exporta para a América do Norte, para a América Central, para a América do Sul, também para a Europa, para o Oriente Médio, alguns países da África e estamos também no Oriente Médio, Japão, Coreia e outros países. Destacamos os produtos extra fino, que é um novo nicho de mercado, onde a espessura foi reduzida de 11 milímetros para 4,7 milímetros. Estamos criando, é um produto que visa a reforma, a sobreposição de produtos. Estamos apresentando um novo sistema, é um mercado novo, que começa agora a ser apresentado na feira, mas já foi pré-lançado em primeira mão pela Porto Belo. Porto Belo é um produto porcelanato técnico produzido pela Porto Belo, é a única que tem a capacidade de produção. A produção da Porto Belo hoje é de 2 milhões de metros quadrados, nós crescemos do ano passado para esse ano 30% a nossa produção. Fomos a única empresa brasileira que investiu em tecnologia de máquina e de mão de obra, por isso que nós crescemos a nossa mão de obra, geramos mais emprego. A nossa exportação hoje foi reduzida por conta do mercado nacional, mas não deixou de ser importante, hoje representa 8%, o restante é no mercado interno, mas nós qualificamos a nossa venda. Portanto, a exportação continua sendo importante, mas diferente do que foi no passado. Naturalmente que em razão do dólar, em razão inclusive da competitividade da crise internacional, uma vez havendo a recuperação do mercado, nós voltaremos sem nenhum problema, porque nós preservamos os principais clientes. Legenda Adriana Zanotto